Vamos começar com moldes de letra. Eu imprimi algumas letras em preto e depois eu passei para o papel colorido. Com as letras cortadas, peguei mini pregadores que compram em papelaria e fui prendendo no barbante. Vou deixar o molde das letras que usei e dos vestidinhos lá no blog. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí